O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. O vídeo de hoje é curto, o vídeo de hoje é informativo para falar para você notícia aí do Thiago Fernandes do portal UoSport. O Atlético encaminhou a permanência de Natan por mais seis meses. Natan em uma negociação muito difícil com o Chelsea, né? Esse meio campista é importante aí para o Rodrigo Santana. Muitos torcedores achavam que era melhor liberar, que o salário alto e tal, mas o Atlético conseguiu a permanência dele. Pedido do Rodrigo Santana em especial para manter o jogador, o meio campista aí. E nessa temporada aí já fez dois gols com a camisa do Atlético. Vem sendo importante em algumas partidas no segundo tempo, né? O Rodrigo Santana é fã do futebol desse jogador, está bancando o Atlético e isso é importante para o grupo. O jogador pode jogar tanto no meio campo, no lugar do Cazares e também no lugar do Elias como segundo volante, onde vem rendendo bem perto do futebol que ele apresentou no ano passado, quando jogava fora da sua posição original. Outra notícia importante é a notícia que o Otero, que ainda não tinha sido regularizado no BID, assim como o Lucas Hernandes e o Ramon Martínez foram regularizados, o Otero já está livre para enfrentar o Cruzeiro, para enfrentar o Botafogo e para fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Otero regularizado, Natan fica no Atlético, o grupo ficando mais forte. E eu gostaria que você conhecesse aí o nosso patrocinador, o Pedro Trindade. Pedro Trindade é um excelente design. Você está vendo aí a vinheta do Canal Nova, você viu aí o logo do Canal Novo, essas artes todas que estão aparecendo, todas feitas pelo Pedro Trindade. Então vou colocar aqui na descrição o link para você que é dono de empresa, para você que tem aí algum negócio e precisa de uma identidade visual, que hoje é a alma do negócio, é a identidade visual. Então vale a pena demais você estar conhecendo aí o trabalho desse excelente profissional. Uma notícia que eu considero muito importante é o reforço no caixa que o Atlético vai ter por causa da oficialização da venda do Douglas Santos. O Hamburgo vendeu o Douglas Santos para o Zenit por aproximadamente 12 milhões de euros, mais umas bonificações que o atleta pode receber. Como o Atlético manteve 15% do jogador e tem mais 1,3% devido a ser o clube formador do atleta dos 20 aos 22 anos, o Atlético pode abocanhar e vai abocanhar a quantia de aproximadamente 10 milhões de reais. Quantia que eu acho importante neste momento de intertemporada, onde a janela europeia está aberta e o Atlético, de acordo com a comissão técnica, ainda pode perder um jogador ou outro. Precisa vender. E com esse reforço de 10 milhões em caixa, o Atlético talvez consiga segurar os seus principais jogadores. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. É muito importante a sua opinião aqui no nosso canal. Obrigado aí pelos 25 mil inscritos. Já enchemos aí o Independência e eu estou muito feliz com a participação de todos vocês. Deixe seu like no vídeo, é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito, porque amanhã eu volto ou a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri